é um dia maravilhoso em a gente pensa né eu você que é uma bola molecada e base tal a gente sempre olha um campo desse sempre pensa sonho da molecada se realizando né e hoje a gente vai ter oportunidade de pelo menos um de cada categoria tá aí no são paulo pra ter pelo menos mais alguns testes né hoje seria um primeiro dia do de clube mesmo no são paulo e aí sim ele fica mais um tempo pra ver se realmente vai continuar mas é um passo importantíssimo de estar aqui a estrutura que absurda vocês já devem ter visto aí a gente já colocou algumas imagens mas vai ter mais é a gente chegou aqui tem hotel que o alojamento mas parece um hotel tem academia tem vários campos tem um estádio a molecada vai fazer lá são oito horas da manhã a gente chegou antes deles chegarem hoje não tá sol como nas outras vezes só um clima gostoso está gostoso jogar bola se ela estava quando estava aquela chuvinha fina aí dá um carrinho velho vejo que você está um pouco emocionado patrão estou é muito legal isso cara eu eu me emociono com a molecada com a ansiedade deles ea gente que vive mesmo no youtube mas vive futebol né 24 horas por dia a gente está em estádio está com jogadores está com a natureza você também quero quero né quero quero é tanto tradicional em um campo de futebol os quero quero e hoje esses moleques vão estar realizando um sonho que a maioria de vocês aí de casa devem ter também está assistindo então bem vindos ao último episódio de a peneira eu sou lucas bezeka atrás das câmeras de vocês comigo hoje também apresentando igor rezende e vai ser um dia especial eu sei que é um dia um pouco tênis porque a gente está sendo avaliado aqui eu não eles mas existe momento de lazer também ok vamos nas mãos da artista aqui ó dá uma ligada na arte fenomenal e ímpar que está rolando na chuteira nesse exato momento pode ver ele não consegue conter emoção ali toda essa molecada que está aqui hoje tem o sonho de ser como eles a eles aqui a ele lá também mas esconde que ele está com concorrência eles aqui já estão na base são paulo já são atletas de são paulo do sub 14 14 14 14 14 aqui foi muito difícil chegar aqui muito difícil eu lembro que eu vim fazer o teste só que assim muita molecada boa sabe muito difícil entrar aqui aí quando eu passei foi no fim do ano aí fiquei muito feliz é como eu morei com a família agora que eu tô aqui é estrutura é muito diferente sabe melhor do brasil melhor clube assim é eu gosto de acreditar que como eu tô no são paulo tô jogando com os melhores zagueiros do brasil é que no caso vai marcar os melhores jogadores do brasil e assim cara é meu futebol pra mim evoluiu bastante assim do quanto eu tava no passado pra cá evoluiu muito é meu nome é peterson sou sub 14 tô só centro avante tô no são paulo há oito meses é que eu possa fazer uma boa peneira e se deus quiser eu vou conseguir passar parabéns adidas pela iniciativa de fazer essa peneira e que tem um ótimo espetáculo pra todo mundo conseguir fazer o que pode obviamente a gente não vai dar o resultado agora mas ele sai hoje tá então depois a gente vai sentar com calma vai discutir muito nome pode ficar mais de um pode ficar só um agora a gente está com dois aqui que jogaram no mesmo time que vocês sentiram a experiência de estar aqui nesse ct olha que maravilha e filma pular de lá olha o visual que estava jogando que isso bicho que vocês acharem e qual a expectativa vocês acharam que foram bem começar com o caio aqui né cai foi bem que você achou eu achei que eu fui bem só que eu poderia ter ido melhor mas tem muito mais mas jogou bem mas chegou até aqui só de chegar até aqui essa molecada já deixou muito deixar no mínimo uns 800 concorrentes para trás eles estarem aqui hoje e você henrique eu tava fazendo as peneiras eu fiquei muito feliz que eu passei naquelas duas fases lá chegar até aqui tá bom e que você achou jogou bem você achou que participou bastante eu vi que você pegou bastante na bola bom boa sorte pra vocês se vocês dois passar se não passar não tem problema que você só tem 11 anos tá não é tem 10 eu não tô passando nos 30 irmão imagina esconder futebol vai evoluir muito vocês ainda vão ficar mais rápido mais forte mas já estão de parabéns porque o sub 11 aqui foi a qualidade muito boa se eles tiveram bastante toque de bola a gente acompanhou um pouquinho do jogo aí vocês viram também e boa sorte aos dois tomara que faça os dois mas provavelmente o professor só pode escolher um mas se for muito bom ele escolhe um dois três quem sabe e a gente faz essa troca né na no primeiro tempo a molecada alguns jogam em posições adaptadas e aí para o segundo tempo para ficar justo para todo mundo a gente só inverte ele de posições e joga na que ele está acostumado exatamente joga na posição acostumada deles e já era a observação é feita sempre pela parte técnica do garoto né no primeiro processo o trabalho reduzido com menos espaço para parte maior que é um processo que o são paulo sempre faz sempre visando a parte técnica do atleta não tem um outro processo que o são paulo por histórico do clube a gente sempre avalia a parte técnica do do menino na categoria sub 11 tem alguns bons destaques que irá treinar conosco em cotia tem um bons bons valores penso que poderão se integrar a as categorias de base aqui do clube e aí meu chapa o que que você achou foi bem fez deixou até um golzinho seu que você achou de sua performance é eu deixei um gol a maioria das bolas que veio no meu pé eu acertei todos os passes então acho que eu tenho um chão tá bem moleque é isso aí boa sorte e isso ajuda a incentivar né a molecada a querer jogador pô independente se o moleque ganhou aqui ou não ele tá aqui conhecer aqui o espaço de são paulo em cotia é muito legal e para as meninas também é muito importante se tivesse essas coisas na época feminina talvez eu não tivesse parado de jogar antigamente não tinha peneira não tinha time era muito difícil então com certeza um evento desse uma estrutura dessa pro futebol feminino é muito importante para dar mais chance e dar mais visibilidade para as meninas que é tão difícil ter então meninas se vocês querem ter uma chance ó igual os moleques estão tendo de fazer uma peneira já deixa aí nos comentários já deixa seu like já comenta fala eu quero muito quero participar quero a minha chance também quem sabe ano que vem vai ter uma peneira feminina bom a gente já tá no final aqui tá toda a galera já preparada os influencers e aqui sentado a todos os meninos que participaram do sub-11 sub-13 e sub-15 ali no canto ali agora chegou o momento de fazer o anúncio tão esperado quem serão os três e não sabe eu não sei eu não sei tô nervoso eu não sei eu nem vi ainda se você tá nervoso imagina ele foi baseada é a gente fez a cobertura desde o começo desde o primeiro dia que vocês fizeram a peneira é uma maioria que a gente conheceu nos outros dias queria dizer que vocês todos estão de parabéns por terem vindo até cotia que foi duas fases para chegar aqui vocês eliminaram deixaram vários atletas pra trás mostra que todos têm qualidade infelizmente é um pra cada idade né sub-11 sub-T sub-13 e sub-15 mas não quer dizer que acaba aqui vocês vão continuar jogando futebol vou continuar tendo chances aproveitem as chances que ainda são muitas nas vidas de vocês 11 anos 13 15 anos ainda tem muita coisa pra acontecer e eu quero dizer que foi muito legal a gente acompanhar isso estamos fazendo a cobertura né seu igua sem dúvida alguma e eu quero dizer que foi um prazer foi muito legal tá aqui hoje com vocês e eu gostei muito do de todos os jogos de todas as categorias parabéns a todos vocês e agora vou passar a palavra para a nossa querida ale que tá com os nomes de vocês aqui quem passou no sub-13 foi o meu deus e não quero chorar o irmão foi o número 12 Henrico Monte desi categoria sub-13 quem passou foi o número 1 Murilo Ferreira Posta category sub-15 o brasil quer saber horns quem passou na categoria sub-15 tambem foi o número 12 Foi ele, Arthur Longaco Cadê o quadrado? Personalidade Falcão, dá uma olhada aqui Os meninos que passaram na peneira Tirando você, foi o número 1 Foi 2.12, moleque Tá sorte ou não esse número? Rico, a gente falou com você antes, né? Você falou que tava feliz, que tinha ido bem E realmente foi bem Que os caras olharam e acabaram te chamando Aí, eu gostei de ver Parabéns, fica aqui, fica aqui Soltou o Dinho, meteu uma correria no jogo Também foi bem, desde a primeira avaliação Tava acreditando que podia passar Tava, porque tava difícil, né? Tinha bastante menino bom lá também, né? E o quadrado, o quadrado já subi 15 Aqui já é veterano, né, irmão? Ele meteu uma correria monstra lá Jogou atrás, ele não é atacante Não foi atacante que passou, jogou atrás Marcou, tomou muita bola Que eu vi lá, ele tomou e saiu jogando Uma das palavras que o treinador falou pra mim Ah, esse aí é o menino mais pronto Que tá jogando aí Então faz a diferença Ele já veio com um trabalho melhor Ele já veio mais preparado pra peneira Do que aparentemente os outros Porque foi ele que passou Apesar de ter tido o sub 15 ter sido bem forte Eu achei que foi bem legal Sim, o jogo foi bem complicado Obrigado por terem acompanhado a série A Peneira Eu sou o quadrado E a gente se vê daqui pra frente Isso aí, moleque Jogador no futuro Daqui a pouco a gente vê um moleque na seleção Bom, espero que vocês tenham gostado dessa série Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse tipo de vídeo Dando informações pra quem quer ser jogador de futebol Entender como que funciona todo esse processo de avaliação Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo do Brasil Kickers E é mais E é mais